Tem que falar aqui, viu? No Shopping Tour Fala aqui, viu? No Shopping Tour que você tem desconto aqui na IDM Eles fazem tudo no seu carro, o que? Pneu, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, escapamento, suspensão, freio Mecânica em geral, correia dentada, embreagem Você viu? Faz que nem respira, fala, faz tudo Gostou? Tem mais, tem promoção Trocando óleo e filtro, o que que ganha aqui? Alinhamento de direção Pra você que tem um Onda City, você vai adorar o preço desse pneu, quanto? Pneu 756515, apenas R$210 E custa geralmente quanto no mercado? 150, 260 Aro 14, tem? Atenção ao valor 1756514, apenas R$200 E ele me falou que ele viu no mercado por aí por 250, é isso, Maurício? Exatamente, e fora a comodidade É, que faz tudo no seu lugar Faz tudo no seu lugar Avenida Guarulhos, qual que é o número? 1394 Telefone? 4964211 Tem que falar aqui, viu? Aonde? Na IBM E no Shopping Tour